Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo. Está passando aqui nossas redes sociais, Violinista Empreendedor, nossa rede social aqui, e temos o John Violinista, minha rede, como músico profissional, para vocês conhecerem aí o trabalho. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma caixa de som magnífica, ela dispensa testes, dispensa muita coisa, vocês vão entender o porquê, que é a Electro Voice Everse 12. O que acontece? A gente já trouxe aqui para o canal vários vídeos, vários conteúdos sobre Electro Voice Everse 8, que é uma caixa sensacional. Até então, no meu conhecimento, a melhor caixa de som com bateria interna, para propósitos profissionais. Uma caixa realmente que dispensa comentários, timbre de excelência, qualidade magnífica, o único defeito do equipamento é o preço, mas também consequência de estarmos em um país que, infelizmente, pesa a tocha, arrocha demais sobre os produtos, e aí realmente, ser brasileiro e trabalhar com áudio, com vídeo, é muito sofrido. Bom, pessoal, o que é que acontece? A Electro Voice já faz um tempo que lançou a Electro Voice Everse 12, que seria então a versão com 12 polegadas desse falante magnífico com bateria interna da Electro Voice. Infelizmente, eu não consegui achar ainda para comprar aqui no Brasil, tá? Eu vou já mostrar aqui para vocês. Antes, eu gostaria que vocês não se esquecessem, tá pessoal, de se inscrever no canal, tá? Se inscrevam no canal para vocês não perderem as atualizações, não se esquece de deixar o meu like aí no vídeo, se ajuda bastante. Deixa aí nos comentários sempre a opinião de vocês sobre o vídeo, pode falar mal, pode falar bem, o importante é vocês interagirem para que a gente melhore aqui esse ambiente, tá? Para os musicistas, operadores de som, enfim, todo mundo que se beneficia do conteúdo que a gente traz aqui no canal. Bom, galera, e outra coisa, lembrem-se sempre que qualquer equipamento que eu venha a citar, mostrar, aparecer aqui no vídeo, sempre tem links na descrição para vocês estarem adquirindo com segurança, bom parcelamento, geralmente é o melhor preço, porque eu pesquiso antes de colocar, enfim, vamos lá. E assim você ainda ajuda aqui o canal. Bom, galera, sem mais delongas, eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu estou aqui no site da Electro Voice, essa aqui é a bonitona, né? A Electro Voice Everse 12, e a gente vai conversar sobre algumas características desse equipamento aqui, tá? Já começando, tá, pessoal? Deixa eu ajustar aqui uma coisa rapidinho para ficar melhor aqui ainda a apresentação para vocês. Bom, olha só, o que acontece? Para quem não conhece ainda, essa série Everse da Electro Voice traz esse conceito de caixa de som com bateria interna, tá? Baterias de íons de lítio com a tecnologia bastante avançada, com uma boa durabilidade. Temos aí uma caixa de som, a Everse 8, por exemplo, me dá uma autonomia aí de uma média de 7 a 8 horas, certo? Ela promete 12 horas em níveis de SPL mais baixos. Eu consigo aí uma média de 7, 8 horas com níveis de SPL um pouco mais desafiadores, tá? E, bom, não é diferente com a Everse 12. Além de serem caixas de som com bateria interna, de excelente qualidade, de boa eficiência, a série Everse também nos traz uma espécie de mixer embutida digital, onde você consegue controlar os parâmetros do equipamento, dos canais, por meio de um aplicativo, tá? E isso não é só nessa caixa, não. Eu já vi a série Evolve também, fantástica, aquelas caixas com Line Array, elas também têm. Então, é uma tendência que a Electro Voice tem trazido para os seus equipamentos, tá? Esse tipo de controle por aplicativo que ajuda muito, galera. Então, você consegue ali, por exemplo, mexer em equalização, em presets, você consegue mexer em efeitos, tudo à distância por meio de aplicativo conectado via Bluetooth com essa caixa de som. Isso é fantástico. E aí, o que é que acontece? Vamos lá, a EVS 12, tá? Nos traz aqui um nível de SPL máximo, né? Um nível de pressão sonora de 126 decibéis, galera. 126 decibéis. É muito som, tá? Fala muito. Para vocês terem uma noção, a Yamaha DBR10 nos traz 129 decibéis. São 3 decibéis de SPL de diferença. A uma primeira vista, parece pouca coisa, mas faz uma diferença interessante, porque a cada 3 decibéis você tem uma sensação de uma intensidade sonora duas vezes mais forte. Então, assim... Mas, ainda assim, 126 decibéis é um nível de pressão sonora bastante intenso que dificilmente você vai precisar chegar a tal nível, tá? Para vocês terem noção, com a EVS 8, vou até tirar aqui a dúvida rapidão com vocês, ó. EVS 8, Electro Voice. Ah, engraçado, ó. Os vídeos que aparecem são logo os daqui do canal, pessoal. A Electro Voice EVS 8, que já está aparecendo na tela para vocês, tem 121 decibéis, ou seja, poxa, a gente tem aí 5 decibéis de SPL a mais, o que dá uma grande diferença. Como eu falei para vocês, a cada 3 decibéis, a sensação é que a gente está ali com o dobro de intensidade sonora, tá? De sensação, né? De pressão sonora. Muito bem. Olha só. Além disso, de ter um excelente nível de pressão sonora, a gente tem aqui uma caixa com 12 horas, né? Na verdade, ele é até para mais de 12 horas, né? Claro, pessoal, que isso sempre vai depender da tua utilização, se você está usando ela em níveis de pressão sonora mais altos. Mas, sinceramente, para os trabalhos profissionais, uma caixa que, gritando, né, no limite dela, ela consegue me entregar pelo menos 6 horas de funcionamento, já está mais do que perfeito, tá? Dificilmente você vai fazer um evento que você vai colocar o som para tocar por mais de 6 horas, beleza? Então, assim, excelente, entrega mesmo, tá? Bom, o que mais, pessoal? A gente tem um equipamento com uma proteção contra água IP43, tá? Então, ela tem proteção contra respingos, né? Claro que você não vai mergulhar a caixa, ela não é a prova d'água, mas se chover e tal, né, uma chuva ali mais fraca, você consegue socorrer o equipamento sem maiores problemas, né? Sem maiores estresse, tá? Ela tem uma proteção, um nível de proteção para água muito legal. Outra coisa, temos aqui, né, o Wireless Control Monitoring, que é aquele controle sem fio dos parâmetros da caixa de som, como eu falei para vocês. E temos o TWS, óbvio, né, gente? Não poderia deixar, né, de existir essa possibilidade, que a gente já viu em outras caixas aí, as Bose, S1 Pro, S1 Pro Plus, a própria JBL é One Compact, a própria Electro Voice é Vs8, até caixas de linhas intermediárias para mais baixo tem essa tecnologia, que é você conseguir parear duas caixas via Bluetooth, fazendo com que o streaming de Bluetooth que você liga em uma caixa seja reproduzido ao mesmo tempo na segunda unidade. Tudo bem? Bom, pessoal, então, muito bem, eu trouxe aqui para vocês as principais características, no mais, galera, essa caixa, ela é assim, uma grande, uma grande, como é que eu posso dizer? uma réplica maior, mais forte, mais potente, né, da Electro Voice é Vs8. Então, assim, temos aqui um falante de 12 polegadas, por isso o nome, né, é Vs12. Temos aqui um equipamento que possui 400 watts de potência de pico, o que vocês aqui do Velocity Empreendedor já sabem que não vai fazer diferença prática para a gente, o que realmente nos importa é esse dado aqui, ó, o SPL máximo, que é de 126 decibéis, isso aqui sim, a sensibilidade do equipamento nos diz que ela realmente fala muito forte, tá? Temos aqui o ângulo de cobertura, temos aqui o range de resposta de frequência, que vai de 45 a 20 kHz, certo? Enfim, as principais características eu já trouxe aqui para vocês, é interessante aqui a gente ver a questão do peso, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó, 14,16. Gente, 14 quilos. 14 quilos. Cara, muito leve, muito leve. Uma caixa de 12 polegadas com um potencial aí fantástico, nível de pressão sonora altíssimo, com esse falante de 12 polegadas, se os graves da EVS 8 já são interessantes, imagine o da EVS 12, né? Então assim, é rasgar seda realmente, eu sou fã, sou fã mesmo da marca, sou fã dos equipamentos, e, bom, a minha experiência tem sido muito positiva com a EVS 8, tá? Inclusive, já estou me programando para comprar uma segunda unidade. Infelizmente, pessoal, como eu falei para vocês, não se encontra para comprar aqui no Brasil a EVS 12, tá? Ela está estimada aí o preço de... Ah, eu esqueci de falar para vocês sobre os canais, né, pessoal? Em termos de conexões, ela, como eu falei para vocês, é uma cópia maior e mais forte da da EVS 8, tá? Então, ela tem as mesmas conexões, são dois canais combo, duas entradas combo, ela tem um A e um terceiro canal, que é para a entrada estéreo no padrão P2 ou para o streaming de Bluetooth. Ela, obviamente, também vai ter ali uma saída de linha no padrão XLR, profissionalíssimo, uma entrada para a footsuite, faz muito sentido para quem faz voz e violão, por exemplo, e quer controlar algum efeito ou alguma coisa por meio de um footsuite, que é aquele pedalzinho de dois... Enfim, é um pedal que você consegue switch, trocar, determinadas configurações que você faz ali. E aí, galera, é isso, tá? Está apresentada a EVS 12, é uma pena que a gente não consegue encontrar esse equipamento aqui no Brasil ainda. Pelo que eu vi, é uma caixa de som aí que está avaliada em 999 dólares, tá? Então, lá fora, 999 dólares. Bom, a gente fazendo aqui a cotação, né? Cotação do dólar hoje, cotação dólar. O dólar estava mais alto, né? Abaixou um pouquinho, está variando bastante esses dias. Mas vamos botar aqui, 999 dólares em conversão direta daria 5.413 reais. Como seria bom se isso fosse nossa realidade, não é mesmo? Mas se a gente for colocar aqui, aí começa o chororô, né? Se a gente for colocar aqui sobre os 4 mil, 5.413 e 28, tá? Aí, um imposto total aí de 60%, essa caixa vai estar sendo comercializada por volta de 8.600, mas com certeza vai estar batendo na casa dos 10 mil reais mais fácil, pessoal, quando chegar aqui. Inclusive, eu acho que essa talvez seja uma das razões que esse equipamento ainda não chegou pra gente, Como ela é maior, né? E ela é mais cara, eu não sei como é que o pessoal aí, os importadores estão avaliando trazer esse produto aqui pro mercado brasileiro, se eles estão achando que vai ter pouca saída, enfim. Mas realmente vai estar chegando por um preço bem salgado e eu fico aqui matutando, pensando em formas de conseguir conquistar um equipamento como esse aqui, ver um jeito de trazer de fora, enfim, é difícil, mas vou pensando, né? Se vocês tiverem alguma ideia, deixa aí nos comentários, tá? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês. Caixa excepcional pra nós aqui no Brasil ainda não se acha pra comprar, mas acredito que em breve vamos achar e a depender então das condições aí dessa caixa quando ela chegar, talvez eu vou ter aí a alegria de trazer esse equipamento aqui pra vocês, realmente, mostrar realmente, apesar de que ele dispensa testes, tenho certeza absoluta que é um excelente equipamento, tá? Dos melhores aí pra fazer cerimônia de casamento, pra fazer apresentações em ambiente aberto, ao vivo, assim, poxa, velho, se a de 8 é fantástica, imagine a de 12 que vai estar suprindo ainda mais em termos de mais pressão sonora e em termos de mais graves com um falante consideravelmente maior, de 8 pra 12 polegadas a gente já tem um acréscimo bem bacana, um punch bem interessante. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado, deixe o meu like aí, deixe a sua opinião sobre a Electro Voice esse EVS 12 aí também, tá? Vamos conversar a respeito, um forte abraço, não se esquece, links aqui na descrição pra você comprar a EVS 8, enquanto a EVS 12 ainda não está disponível pra gente, um forte abraço e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 Obrigado.